O capítulo 5 do livro de Marcos contém uma história impressionante. Ele descreve Jesus atravessando o mar da Galiléia em direção à região de Gadara. Nesta região, haviam grutas naturais que eram usadas como sepulcros. Além disso, cria-se que os sepulcros eram a habitação preferida dos demônios. Então, quando Jesus pisou em terra firme, um jovem endemoniado veio correndo ao seu encontro. A partir do verso 2 encontramos a descrição da cena. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com guilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os guilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Este era um homem que já havia sido abandonado por todos. Ninguém acreditava em sua recuperação. Porém, Jesus o libertou, o transformou, e ele se tornou o primeiro missionário cristão estrangeiro. Mas sabe, existe algo interessante nesta história. No capítulo 4 de Marcos, Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar. O texto bíblico revela que a travessia foi turbulenta, pois eles enfrentaram uma grande tempestade. Ao chegar do outro lado, Jesus encontrou o endemoniado, o libertou, e lhe deu uma missão. Sabe o que Jesus faz em seguida? Se você observar a história, após o diálogo com o ex-endemoniado, Jesus subiu no barco e retornou para as terras de Israel. Sabe, quando pensamos no percurso que Jesus fez, fica muito claro que o objetivo central de sua missão ao atravessar o mar, enfrentar uma tempestade e pisar em terras estrangeiras, era unicamente para salvar um homem que era escravo dos demônios. Sim, ele deixou tudo por causa de um só indivíduo. Esta é uma cena incrível sobre o aspecto individual da salvação. E sabe, eu posso te afirmar uma coisa. Se em todo o universo só houvesse você de pecador, ainda assim Jesus teria vindo morrer na cruz, apenas para salvar sua vida. E aí E aí Obrigado.